E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje eu vou trazer pra vocês um cara nível 1 com uma estratégia muito top de cemitério rapaziada Nível 1 que já tem cemitério e fez uma estratégia muito louca com P.E.K.K.A, bruxa e cemitério Irmão, muito louca a estratégia dele, ele pegou um cara nível 8 E o cara nível 8 não é um cara qualquer, é um cara que tá levando um exército de pedreiros É rapaziada, ele curte muito construção, então tem construção pra todos os lados O que será que ganha? Um nível 1 com cemitério, P.E.K.K.A, bruxa e príncipe? Ou um nível 8 só com construtores? Isso você vê agora aqui no canal Bruno Clash Vamos lá rapaziada, essa é a batalha irmãos Essa é a batalha, o Juna do New 6 HD Ele é o cara que vai trazer aí um deck só de construção É o pedreiro e o brother, o Sono Livelo, nível 1 ali rapaziada Ele é o cara que vai vir com a estratégia de P.E.K.K.A, bruxa e esqueleto E aí ele mete príncipe, mete bebê dragão irmão É uma doideira cara, o que você acha que vai dar certo? Qual das estratégias dá mais certo rapaziada? Será que a estratégia de cemitério vai funcionar com deck só de pedreiros? Não sei, vamos ver agora rapaziada, esse aí o replay Você viu ali que ele conseguiu combar ali ó P.E.K.K.A, bebê dragão, bruxa e ele soltou o cemitério E vejam o que acontece com essa torre rapaziada Muito ali, muito forte, o bebê dragão ali ó Vai batendo junto com os esqueletinhos e a torre vai caindo totalmente A torre inferno sumiu irmão Nem sentiu, o cara nem sentiu ali a torre inferno aparecendo irmão E aí na sequência ali agora ele vai tentar ali derrubar o outro lado Ele começa a tomar um aperto aqui do outro lado Com os bárbaros, com os goblins que o cara vai soltando do quartel e da cabana de goblins É, do quartel de bárbaros e da cabana de goblins rapaziada Vai soltando muito né, e aí você vai ver que ele vai colocar muito, é, é, muita construção na tela E vai começar a atrapalhar aí o jogo do meu brother aí O sono livelo nível 1 rapaziada Muito louca essa doideira Cara, eu acho demais essas batalhas que não são armadas E ó, presta atenção, esse foi o erro do sono livelo ali no começo Ele tentou ganhar a partida destruindo já a torre principal ali do brother Ele falou, cara, o cara não vai jogar nada mesmo, vamos fazer a estratégia lá Começa a soltar lá em cima tudo pra tentar destruir diretamente a torre principal Mas aí ele vem e começa a apertar o negócio O cara coloca x besta, aí ele tem que se defender O cara consegue derrubar a torre dele aqui embaixo E aí empatou né rapaziada Aí o que ele fala? Parou Vamos novamente na nossa estratégia O que a gente faz de melhor aí Esse meu combo de peca com bruxa E aí bebê dragão E lá em cima, quando eu estiver lá em cima O cemitério come solto, irmão Então vamos lá Ele fez de novo, colocou a peca E aí a bruxa por trás vai dando certinho Ela vai limpando tudo que aparece na frente da peca Ele soltando de novo ali o bebê dragão O bebê dragão vai passar todo mundo Vai conseguir chegar lá em cima, dar dano nos bárbaros também Ele solta ali embaixo o espírito de fogo Pra tentar queimar um pouco ali Os goblins, queimar é bom né E aí você vai ver o que tem de construção na tela Cara, é muita construção E aí pra finalizar Ele tá ali no gatilho com o cemitério E essa é a hora de soltar o cemitério lá em cima E aí o que vocês acham? Vai dar bom? Eu acho que já foi, irmão Na hora que ele colocou em prática O que ele sabe fazer Que é esse combo de cemitério Junto com peca, bebê dragão, bruxa e príncipe Já era, irmão Não tem pra ninguém Ele conseguiu derrubar ali a outra torre E garantiu a vitória Então você viu que valeu mais a pena Ele brigar pela outra torre do zero Do que tentar derrubar a torre principal Isso você tem que fazer Às vezes algumas escolhas Quando você é nível 1 Eu entendo que às vezes você precisa Tentar derrubar a torre principal De qualquer jeito Ruxar lá em cima Tentar fazer de qualquer forma Porque às vezes Você não consegue Se defender e contra-atacar As tropas do cara Então você deixa o cara vir E tenta derrubar com tudo A tropa A torre principal Mas nesse caso O combo dele Era muito forte E aí deu bom, né rapaziada Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido demais Esse vídeo Eu curti Um nível 1 Contra um nível 8 Um cara que joga Só com construções E um cara nível 1 Com cemitério E um puta de um combo De peca Bruxa Príncipe Baby Dragon E tudo mais, irmão Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já mete aquele like de novo E não esquece de comentar aqui embaixo Você pode aparecer no próximo vídeo No momento salve, irmão Então É o seguinte, rapaziada Se você tá vendo esses dois vídeos aqui, ó Já cola lá pra ver São os dois últimos vídeos do canal E tão muito top, rapaziada Essa outra bola aqui embaixo Com o meu logo É pra você se inscrever Agora mesmo no canal Se você não é inscrito Então, rapaziada Não perca tempo Não me venham com papagaiadas É nóis Um abraço Fui